A Giovana começando as emoções dessa terceira rodada e vamos porque é dia de rodada dupla e é dia de... Vem pro saque a Fran, desce o braço em cima da Bright. Giovana vai pra maior distância, Polina vem na diagonal curtinha. Os aspos são Cristóvão Gólem, é, e tem ponto de saque. Carol Grossi na recepção, Amanda teve que chegar ali pra levantar e mais uma. Camila Bright na recepção, vem Giovana na maior distância, Natália bloqueada também. Superdigão, bola pra maior distância com a Amanda e bem demais na... O Richter, Giovana, levantou pra sair da Polina, tá bem. Amanda, bola na China, voltou da Polina, e é... Jogaduras, as estrangeiras da Superliga, olha aí, falando na Dillon. Saque lá pra cima da Mayra, uma mão só da Giovana e a Polina define. Aqui, ó, ali, ó. É isso. Kenia, pra maior distância, vem com Natália, tá mal... Vem pra Natália, ela manda lá na paralela, grande defesa. Amanda, hum, essa ficou muito próxima da rede. Ah, Giovana sacando pra cima da Carol Grossi. Mola na saída. Ah, pra descer, pra cima do bloqueio. Opa, e a Polina ali resolvendo, né? Amanda, ah, bloqueio pra cima da Carol Grossi. Pra maior distância, vem Karen, via voando. Bola lá no fundo, Natália se reorganiza, Olasco. Giovana, bloqueio do Pinheiro. Sacando Carol Grossi. Cima da Natália, Giovana, bem rinte à rede de novo. E essa bola. Bola na de agora. Saque do Adilon. Recepção foi lá da Mayra, vamos ver agora. Bola ajeitada pra Polina. E no meio de duas... Saque na pancadaça lá em cima da Carol Grossi. Já que pra maior distância, o bloqueio sul. A clube tá lá no primeiro lugar. Bola na saída de rede. Que bloqueio da minha charada. Na entrada de rede. Boa defesa da Ju. Amanda, vem fundo meio com a Thalia. Ponto do Thalia, segura. Vem Kenia pra Tiffany, atrás da linha dos três de novo. Bright, vai na manchete. Coloca pra Tiffany. Ponto do Osasco. Clipe de Osasco. Karen chegou ali. Amanda levanta. Vem Thalia. Que boa bola. Boa pra atacar Fran. No fundo, Natália. Giovana, na saída, tem Polina. E tem ponto. Desce a pancada de novo. Foi pra cima da Thalia. Vem Karen. Acelerou e o bloqueio fechou. Pra Karen. Pancada na diagonal. E a Bauru. Camila Bright. Bola chega na mão da Giovana. E ela trabalha de meio. De novo. As duas. E as duas vieram de universitário. E tem... Buscando o jogo. Camila Bright. Bola pra Giovana. Vamos ver. Tem Polina. Bota pra baixo. Segura. Que defesa. Giovana. De novo. Vem Polina. Bota no chão. Quase. Chegada, né? Só que lá no fundo o quadro. Em cima da Thalia. Vem Karen. Acelera. E que bloqueio foi ele. Sacando de longo. Que responsabilidade. Pode fechar em 3x0 o Osasco. Bola na largada. Chegou Karen. Bota lá no fundo. Bem protegida. Tentativa na China. Tentativa na China. Tentativa na China. Ponto pro Osasco.